O tema principal do Judas, Judas Priest e Sheeter, a música, ela fica num lick só, que seria o groove inteiro da música, seria em Lá menor Três figuras Um herói, vibrato Praticamente ela está em cima da pinta A parte 1 dela que está, está sempre na parte 2 Tem um pulo, tem um palme Um pouco drive também, live no meio ou no 4 Só em música Sheeter do Judas Priest E aí